Fala turma, beleza? Aqui é o Gaguinho do Airway Music na área mais uma vez aí com vocês. Hoje eu vou mostrar o trecho de um vídeo onde o Mariano Jr. fez a mixagem de uma produção minha ao vivo no YouTube, certo? O cara é músico, cantor, compositor, produtor musical, produtor audiovisual, além de engenheiro de gravação, mixagem, masterização e professor de áudio. Inclusive eu queria agradecer o Mariano Jr. pela disponibilidade de estar fazendo isso com os alunos. E nesse vídeo vocês vão poder conferir o quão é importante uma pessoa com mais experiência para estar olhando a sua produção, analisando de forma diferente e te direcionando, mostrando para você qual caminho a sua mixagem deve ir, qual que ela não deve ir, ou te dando algumas sugestões de como aquele instrumento poderia ter sido gravado para melhorar a sua produção. E eu estou deixando logo abaixo do vídeo o link com essa live completa que está lá no canal do Mariano Jr. Então vão lá, se inscrevam no canal e junto com o link da live eu estou deixando o link do curso do Mariano Jr. que é o Guia Definitivo da Produção Musical. Eu já fiz e eu super recomendo. Se você não sabe nada, você vai aprender muita coisa. Se você já sabe alguma coisa, já produz, com certeza vai acrescentar muito aí nas suas produções. Então eu super indico, corre lá e faz esse curso que vale super a pena. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal do IOE Music Studio, corre lá e se inscreve. Nosso canal ainda é um canal recente, um canal novo, mas a gente está trabalhando aí para daqui a alguns anos se tornar um canal grande e um canal de referência para quem estuda áudio através do YouTube. Beleza? Vambora para o vídeo, um abraço! Olha aí, estamos ao vivo aqui. A gente já estava batendo um papo aqui antes e aí o Maurício é aluno do curso, né? E estava aqui contando como é que ele gravou essa música que eu vou abrir aqui agora, que eu vou mixar. Então, primeiramente, para contextualizar vocês, o que acontece é o seguinte. Eu estou mixando sessões de alunos, né? Do curso e tal. Mas é óbvio que nesse tempo que a gente tem, por exemplo, o Maurício tem que parar meio-dia, então, enfim. Não é uma mixagem completa. A gente não consegue jamais terminar uma mix toda nesse tempinho. É um tempo curto. Mas a gente dá uma boa adiantada e troca ideia, enfim. Tem ficado bem legal, cara. As duas que a gente fez até agora, eu fiquei impressionado. Assisti depois, assim. Puta, sonsão bom. Essa aqui é um samba, não é, Maurício? Que você mesmo gravou todos os instrumentos, é isso? Isso. Eu cifrei, fiz o arranjo da música. E gravei tudo. Menos o clarinete e a voz principal. E aí você tem aqui batera, tem tudo. Você mesmo tocou a batera, você mesmo tocou cavaco, rebolo, surdo, tamborim, violão. Isso. Cuica. Eu gravei tudo. Tudo orgânico, não tem nada virtual. Espero que esteja do gosto aí da galera aí. Caramba, banjo. Você tocou banjo, cara. Que legal começar o dia fazendo música, né? Pô, fico feliz pra caramba de poder fazer isso. Que privilégio, que honra. E não posso deixar de dizer pra vocês conferirem aí o link abaixo do meu curso aí. Que o Maurício já é aluno e que quero que vocês também, todos, sejam alunos aí. Pra gente trocar essas experiências juntos aí também. O curso tá muito bacana. Confiram aí no link. E vamos lá, mãos à obra. O Maurício pediu pra que essa sessão de hoje fosse no Pro Tools. E aí, meu, aí tá lindo pra mim. Porque aí, moleque. Então, o que que eu vou fazer? Criar aqui uma nova sessão. Vou dar o nome aqui. Despertando pro amor. Pegar lá as tracks dele. Selecionar tudo. Ó. Lindamente. Arrasta aqui pra dentro do Pro Tools. Simples assim. O Pro Tools esperto que é, já cria todas as tracks ali. E assim eu já tenho. Ele nesse momento, se você ver aqui em Window Task Manager, ele tá copiando tudo, ó. E aí, vamos ver, vamos ver do que se trata. Beleza. Vamos começar aqui. Olha bem. Sem ele. Com. Agora, esse bombo tá bem ruimzão. Tô pra te dizer que não vai rolar de usar esse bombo pra nada, não. Não vai rolar, não. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos chamar o meu amigo. E aí, como eu faço muito pagode, muito mesmo no caso, eu já tenho aqui um bombo de pagode. Beleza. Esse será nosso bombo. É muito importante ter um bom bombo, cara. Veja bem. Venha, venha, venha comigo. Olha os overs. Olha que bagunça. Ó. Quando você bate aqui um over qualquer, pegar essa wavezinha aqui pra gente olhar, ó. Olha aqui, cara. Não dá. Olha a diferença. De tempo que demora de um track, de um over ao outro, ó. Não tem como. Isso aqui não vai dar certo. Ó. Não precisa nem de ouvir pra saber que não vai funcionar. Então, a primeira coisa que tem que fazer, aqui, é dar uma alinhada básica nesses transientes aqui. Ah, 58 ficou melhor. O que que você consegue com isso aqui? Você consegue ter... Aí eu dou o nome nesse track aqui de low. Você consegue ter uma constância, né, cara? Você consegue ter... Quando você chamar essa track aqui, esse low. Você sabe que ali vai vir o sub ali. Que todo mundo tanto espera de um pagode. Né? Pagode é o seguinte. Se a mix tiver uma bosta. Mas o surdo tiver acontecendo, todo mundo fala que tá bom. Vamos lá. É, tá bem fico. Não sei se é do pé ou do baixo. Sim. Comprimir baixo, sim. Olha só. Sem o todinho. O jeito que o baixo veio. Com o todinho. Porra, cozinha tá bem feita pra caramba, mano. Então, mano, tu tem os Paranauê aí, né, dos instrumentos de corda. E aí, tá bem feita pra caramba. E aí, tá bom. Vou chamar, gente. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Batejá, tá bom. E aí, tá bom. E com, vou até exagerar um pouquinho no ganho aqui pra, ó, sem, com. Cuíca e Reverb andam juntos, um pouquinho só aqui no pandeiro, mas bem pouquinho. Tchau, tchau, tchau. E eu quero chamar a atenção pra um, o Putec aqui, ó, eu vou tocar sem ele e vou colocá-lo no meio, tá, sem falar nada. Tá no Master? Na Master, tá, observem. Então, olha. Olha, esse cara, ele é incrível. Pra isso aqui, então, cara, é incrível o poder desse cara. Que aqui, ó, eu limpei bastante os 200 no mesmo plugin. Limpei, chamei o agudo, mas atenuei o agudo também. Na mesma frequência. De 8K pra cima. O que é incrível nesse plugin, cara. A qualidade com que ele abre, chama os agudos e tudo, sem distorcer. Obrigado, Maurício. Obrigado mesmo, velho, por ter cedido o seu tempo e a sua música aí, pra gente poder trabalhar e ter umas ideias. A ideia aqui é essa, ter esses insights, entender o universo. Agora, o que que você vai fazer? Você vai gravar de novo isso aqui, com conhecimento de tudo isso que a gente falou, editando direitinho. E aí você vai ter um outro resultado, cara. Você vai ver, você vai ter um outro resultado. Outro. Over é uma coisa que até não tem tanta dificuldade, assim, de fazer. Eu talvez colocaria esses mix de over um pouco mais longe do que eles estavam aqui. Me parece que eles estavam muito perto do prato e acaba ficando um close do prato e não um over. Se quer um close no prato, tem que pôr outro microfone close no prato. Over, ele tem que ser um pouco maior pra ele pegar ali uma geral, uma panorâmica geral da batera ali, né? E, se possível, colocar um microfone ou dois, um estéreo de ambiência, que também faz muita diferença pra essa batera de samba. Se for samba mesmo, mais ainda. Se for pagode, nem tanto, porque é mais enxutinho. Mas o samba tem muita ambiência. Obrigado, obrigado pra todo mundo que assistiu aí. Valeu, galera. Bom almoço, boa tarde. E essa live vai ficar salva aí. Valeu! Valeu, Maurício! E aí, gostaram? Espero que sim. Então, o link com esse vídeo completo está logo abaixo, na descrição do vídeo, junto com o link do curso Guia Definitivo da Produção Musical. Corre lá, faça, tire bom proveito, tire suas conclusões. E se você tiver alguma dúvida de como essa música foi gravada, corre lá no campo dos comentários e faça sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Certo? Um abraço, fiquem com Deus!